Este é o Deus É o Deus da luta e da vitória Desceu do céu pra te abençoar Se na tua vida tá faltando tudo O céu está aberto Tá caindo, maná Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha E prepara uma mesa no deserto Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha E prepara uma mesa no deserto Ele é Jeová, Deus da providência Deus do relâmpago e do trovão Quando está à frente da batalha Não existe derrota, não Ele passou a noite na cova Protegendo Daniel Vigiando o leão Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha E prepara uma mesa no deserto Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha E prepara uma mesa no deserto No vale da morte você passou, nem percebeu e ele te livrou Ao teu lado mil cairão, a tua direita dez mil vão cair Você foi escolhido pra vencer, quem derruba é gigante É o Deus de Davi Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha e prepara uma mesa no deserto É o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha e prepara uma mesa no deserto Não há mal que resista quando ele chega Doença não suporta, tem que sair Ele faz jorrar a guarda-rocha, abala o inferno com o olhar A mesa que tá preparada, todos vão comer E ainda vai sobrar Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha e prepara uma mesa no deserto Este é o Deus que age no momento certo É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha e prepara uma mesa no deserto É o Deus de longe, é o Deus de perto É o Deus que entra na fornalha e prepara uma mesa no deserto Salve